Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Bom, nesse vídeo a gente vai ver como acessar o endereço de IP do modem Cisco da NET Então você vai digitar no seu navegador aqui, esse número 192.168.0.1 Então você vai ser direcionado para essa página e aqui nós temos a página de login Esse modem eu achei ele muito fraco, porque ele não vem nem com a senha admin Configurada, ele vem em branco, se você clicar em login, basta você clicar em login Sem preencher nada nos campos aqui, que ele já faz o login Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em administração e mudar isso Colocar um username, que eu gosto de usar e você vai colocar uma senha Ok E vamos clicar em save Ok Bom, então agora a gente já tem o usuário e senha Então a segunda coisa que a gente vai fazer é liberar o sinal wireless dele Ok Então aqui, se tiver marcado disable, você vai marcar enable Tá Para você conseguir conectar no seu hi-fi Ok Aqui tem algumas informações de um pin e tal, não sei o que Mas aqui você não precisa mexer em nada A única coisa que você vai pegar aqui é o nome da sua rede aqui embaixo Tá vendo Aqui é o nome da rede Ok E aqui nós temos em security É bom deixar habilitado aqui Firewall high Tá A proteção alta Ok Aqui nós vamos clicar então em wireless Wireless security Ok E aqui nós podemos então Ver a senha do nosso hi-fi Tá A gente tanto pode ver como pode mudar Basta você pressionar aqui Quando você pressionar esse botão show key Ele vai mostrar a senha para você aqui Tá Ele vai mostrar a senha Você pode mudar a senha e clicar em salvar Ou você pode pegar essa senha para você estar usando lá Na hora de você acessar Por exemplo, você vai acessar o seu hi-fi pelo seu telefone Tá Então você vai colocar essa senha que está aqui Tá Em wireless Wireless security Tá Ok Basta você salvar Basta você salvar E testar Ok Depois basta fazer o logout aqui Bom, aqui eu estou usando o celular Android Eu vou clicar em configurações Hi-fi Tá Aqui vai aparecer as redes Que estão ao alcance Então aqui Essa é a minha rede Ok O que você vai fazer Aqui eu já estou conectado Você vai clicar Sobre a rede Sobre o nome da rede Aí vai aparecer uma janela Para você colocar a senha Que você configurou lá dentro Do Lá dentro do painel do Cisco Tá Então é só você fazer isso E já está tudo certinho Ok Aqui ele já está conectado Espero ter ajudado Um abraço a todos Se você gostou do vídeo Inscreva-se no canal Para ajudar a gente aí E também para receber novos vídeos Ok Um abraço